A letra B é a segunda letra do alfabeto e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre ela. Me chamo Nádia e este é o canal Arte Mundo Desenho. Vamos começar aprendendo o B maiúsculo e também o B minúsculo. Com a letra B, nós escrevemos diversas palavras, entre elas, botijão. E botijão é apenas uma palavrinha escrita com a letra B. Existem dezenas. Vamos dar uma olhadinha na família silábica da letra B? B mais A, Bá. B de banana B mais A, Bá. B de batata B mais A, Bá. B de balinha Muito bem! Agora é o B mais E. B mais E, Bé. B de beijo B mais E, Bé. B de bebê B mais E, Bé. B de bermuda Vamos em frente? B mais I, Bé mais I, Bé. B mais I, Bé. B de bicicleta E B mais I, Bé. B de bijuteria Vamos adiante com B mais O, Bé mais O, Bó. B mais O, Bó de boca B mais O, Bó de boné E por último, B mais O, Bó de borboleta Bó de booleta B mais O, Bé mais U, Bé. Buzina Agora vamos formar algumas palavras Batom Ba mais tom Bela Bé mais lá Bela Bola Bó mais lá Forma bola Bula Bú mais lá Forma bula E bico B mais co Vamos seguir adiante Bisnaga Vocês sabem o que é uma bisnaga? Boneca Burrico Berinjela E para terminar Mais duas palavrinhas Bombom E bolo Muito bem Gostaram de saber um pouco mais sobre a letrinha B? Vou deixar na descrição desse vídeo o link para mais vídeos sobre o alfabeto E vou deixar também o link para o pacote de artes sobre educação infantil Espero que se inscrevam no canal Um abraço e até o próximo Um abraço e até o próximo